Toma minha vida, toma minha alma, toma meu ser, Espírito de Yahweh. Toma minha vida, toma minha alma, toma meu ser. Toma minha vida, toma minha vida, toma meu ser, Espírito de Yahweh. Toma minha vida, toma meu ser, Espírito de Yahweh. Toma minha vida, toma meu ser, Espírito de Yahweh. Toma minha vida, toma minha vida, toma meu ser. Toma minha vida, toma meu ser, Espírito de Yahweh, Viz Jesus, Espírito de Yahweh.